O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em Governador Valadares há pouco mais de três meses. Mesmo assim, muita gente continua usando o acessório pelas ruas com medo da Covid. Eu estou usando porque ainda estamos vendo muita gente contaminada ainda. E também é o seguinte, eu sou muito alérgica e a máscara me ajuda muito. Eu tenho 74 anos, tenho diabetes, tenho problema renal. Eu já tive Covid duas vezes tendo esse cuidado. Imagina se eu não tivesse. Estou vendo que a senhora está de máscara ainda. A senhora ainda usa máscara sempre só para sair? Como é que é? Usa máscara direto, não uso em casa. Por quê? Medo do corona, mas tem medo. E esse medo tem razão de ser. Olha só a história da Eunice. Desde o início da pandemia, nunca deixou de usar máscaras, sempre tomou cuidado com a higienização correta das mãos e evitou aglomerações. A professora, que tem pouco mais de 60 anos, já tomou as quatro doses da vacina contra a Covid e mesmo com todo esse cuidado, ela acabou pegando a doença pela primeira vez recentemente. No primeiro momento, eu tive um pouquinho de resistência em acreditar que seria Covid, exatamente porque eu mantenho isolamento, não abri mão da máscara, uso álcool gel, tomo todos os cuidados recomendados. E por razões pessoais, esses cuidados são intensificados, têm sido intensificados desde novembro do ano passado até então. Então eu tive um pouquinho de resistência, achei que fosse uma gripe. Mas foi um susto, assim, desagradável, porque trouxe algumas implicações muito... Que afetaram, né, não só o meu trabalho, mas afetaram a minha condição emocional. Eunice já cumpriu o isolamento recomendado pelos médicos, mas a tosse e o cansaço ainda persistem. Na fala, eu sou professora, né, então durante as aulas eu tenho dificuldade para poder concluir frases. E eu percebo uma outra dificuldade que eu não tinha, que é o raciocínio. Eu tenho um raciocínio muito rápido, eu tenho um raciocínio exímio, eu tenho diversos problemas. Cognitivos, que eu poderia considerar cognitivos, mas o meu raciocínio é brilhante. E eu sinto que o meu raciocínio está bem mais lento. Um novo pico da Covid-19 deve ser registrado em Minas Gerais na primeira quinzena de julho. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacharetti, na semana passada. Segundo ele, um aumento considerável no número de casos é esperado para as duas primeiras semanas do mês por causa de fatores sazionais, como o frio dos meses de maio e junho e o pós-feriado de Corpus Christi. Em Governador Valadares, até o início da semana, havia 1.466 mortes e 47.354 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 15 dias, o município registrou 1 a morte e 388 casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria de Saúde, a situação está controlada por causa da vacinação. Mas ainda não é o momento de relaxar e os cuidados devem continuar. Nesse momento, a gente tem uma média de casos suspeitos em torno de 100 por dia e confirmado de 30, 40, 50, às vezes um pouquinho mais. A gente precisa levar isso para a vida. Toda vez que alguém tiver um sintoma de síndrome gripal, a gente precisa proteger o outro. De que maneira? Usar máscara. Eu apresentei sintoma, eu uso máscara para eu proteger o meu próximo e procurar a unidade para fazer o teste para, se for Covid, não ter ali o contato com as outras. Mas até as outras gripes também, é importante a gente evitar a transmissão. Número de óbitos? Graças a Deus, a gente está tendo pouquíssimos casos, né? A gente teve um óbito só nesse mês, teve de outras regiões também. Mas a gente observa que as pessoas que estão vacinadas, elas não estão agravando, né? Obviamente que as pessoas que podem vir a falecer com vacina, pode, não é descartado. Mas a maioria dos casos são pessoas que não tomaram vacina. Atualmente, Valadares tem apenas seis pessoas internadas com Covid em UTIs da cidade. O número é baixo se comparado com o caos que o município enfrentou durante o pico da pandemia. Mas se as internações aumentarem, não haverá leitos disponíveis. A internação ainda está baixa, mas é uma preocupação porque a gente tem uma quantidade significativa de pessoas que não tomaram a vacina, nem uma dose, e temos pessoas que nem tomou a segunda dose e nem a terceira e muito menos a quarta dose. Então, isso é uma preocupação. Hoje, a gente precisa colocar para a população a importância da vacinação para que a gente não volte a viver aquele momento tão trágico que vivemos. As UTIs Covid foram desmobilizadas e se tornaram UTI geral. Então, assim, a gente tem leitos de isolamento, mas é uma preocupação. Nós já estamos levantando isso junto ao Estado, porque se vira aí uma quantidade grande de pacientes, nós não temos estrutura física para alocar todo mundo, porque esses leitos estão ocupados com os pacientes de outras patologias. Obrigado. 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 Obrigado.